Vai de bem, vai de bem, tudo bem, toma, xê, mexicano A bela armada é insanta, só quero se casar com o mostro A brincadeira dele é magia, só de saber que do outro é mostro A moça é rica de dinheiro, mas é pobre de coração O namorado pode ser pobre, mas é rico de coração Vou te dar um conselho, meu mano, te falei pra sabalhar, então sabalaste O último cavalo tiraste, o martelo se atrapalhaste Esse toque, mas é igual, esse toque, mas é igual, xê Esse é Manibea, vivos com o suruba 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 Na água, peixe e um beijo, ele amor remata Mas se for grave pode falecer, filho como nesse senente não é meu, vive da pergunta no Romeu Se não é Deus juro que nem meu Namoro que choca coração, dinheiro que é bom que não ganha Dinheiro que é bom que não ganha Não me dei, meu mano, tá difícil Namoro que tá macorminha É meu beijo, não vais aguentar Meu mano, não se contenta que tens O pai foi bebê, meu Deus, mas não tem xuxa Mas o contrário não tens Esse é Manibea, vivos com o suruba Manibea, vivos com o suruba Esse é Manibea, vivos com o suruba Te falei pra sobalar então sobalaste Último cavalo tiraste O martelo se atrapalaste Esse toque mais é igualé Esse toque mais é igualé, che Esse é Manibea, vivos com o suruba Manibea, vivos com o suruba Esse é Manibea, vivos com o suruba Esse é Manibea, vivos com o suruba